Mas vamos cantar ao Senhor, eu quero te convidar a cantar ao Senhor Se você quiser, fica de pé aí, vamos celebrar com alegria Declarando a bondade do Senhor em nome de Jesus Vamos nas palmas Não há outro Não há outro Deus como o Senhor é Ninguém é tão santo como o Senhor é Não há outro nome tão poderoso O nome é eterno e está acima de todos Como é que respondemos a Ele? A te pertence, a majestade, o poder Glória e honra, o Senhor merece receber Pois tudo vem de Ti O Senhor está em Tuas mãos Oferecemos a Ti o que já recebemos Glória e honra Glória e honra ao Rei E o levantar das nossas mãos ao Rei Glória e honra Glória e honra ao Rei E o levantar das nossas mãos ao Rei Não há ninguém maior, nem mesmo igual Tua beleza incomparável é Jamais existirá um Deus além de ti Tua beleza incomparável é Não há ninguém maior, nem mesmo igual Tua beleza incomparável é Jamais existirá um Deus além de ti Tua beleza incomparável é E esse grande coral responde ao Senhor A Ti pertence a glória, a honra, o poder e a majestade Então vamos juntos cantar ao Senhor com alegria e com força A Ti pertence a majestade Glória e honra, o Senhor merece receber Glória e honra A Ti pertence a glória, a honra, o poder e a majestade Glória e honra, o poder e a majestade Glória e honra Glória e honra, o poder e a majestade Glória e honra, o poder e a majestade Por tudo que Tu fez, por tudo que Tu és E o levantar as nossas mãos ao reino Glória e honra, o poder e a majestade Glória e honra, o poder e a majestade